Nascemos há 15 anos com o objetivo claro de proporcionar à medicina dentária serviços e produtos de alta qualidade. A partir deste projeto criamos mais uma marca com o sucesso no horizonte que se rege pela mesma missão da Exactus. Oferecer eficiência, qualidade e segurança. Exaliner. Alinhadores invisíveis by Exactus. Fabrico 100% português, aliado àquela que é atualmente a melhor tecnologia mundial. Com acabamento manual como se de uma obra de arte se tratasse. Plataforma de planeamento inovadora, credível e de fácil utilização permite-lhe obter resultados excelentes. Num mundo dominado pela globalização e pelas multinacionais, a Exaliner disponibiliza um serviço e um apoio personalizados. Formação contínua e a proximidade com que a Exactus sempre o habituou. A nossa equipa está preparada e alinhada para garantir o seu sucesso clínico e as expectativas dos seus pacientes. E você? Alinha connosco? Exaliner. Alinhadores invisíveis by Exactus.